Portal Anos 80, uma viagem sonora. Pessoal, eu tô diante de uma curiosidade aqui, quem mexe com rádio amador e coisas do tipo, aí sabe aí como funciona. Ó, tá pra chover em Curitiba, tá pra chover bastante, veja isso ó, olha lá ó, vocês tão vendo lá dentro? Isso é uma centelha, tá tendo uma centelha aqui, o terra e o positivo, somente com energia estática, olha a descarga atmosférica que tá aqui em Piracuara mais precisamente, olha lá ó, tá vendo? Essa antena tá lá no alto da torre, altura de 25 metros, 23 metros de altura, então tá pra chover, o tempo tá muito carregado, a energia estática no rádio amador na outra antena tá em 9 e olha aí ó, a centelha, que curioso, olha lá ó, tá ó, muito bacana, show de bola né, dá pra pôr uma vela de carro aqui, ela vai ficar faiscando aí, tá bom? Ela vai ficar faiscando aí ó, vou chegar mais próximo aqui, olha lá ó, é isso aí, portal anos 80, vamos ver ali fora, eu vou mostrar pra vocês de onde que vem essa centelha, aí ó, aqui a minha torre, deixa eu focalizar, aqui a minha torre, olha lá ó, essa antena que tá é naquela, as direita lá ó, eu vou pôr o dedo em cima, olha lá, a direita, aquela antena da direita lá ó, é ela que tá no cabo grosso, ela tá dando uns quase 25 metros de altura, e a energia estática ó, começou a chover agora, o tempo tá muito quente, muito abafado, uma descarga atmosférica bem forte, a pressurização atmosférica né, então tá acontecendo essa centelha aí, que bacana, portal anos 80 também é cultura.